Nossa rapaziada, aqui quem fala é o Gil West Games, com mais um vídeo de PES 2019, certo rapaziada? Bom rapaziada que é nova aí no canal aí, se inscreve, rapaziada que já é do canal, deixa o seu like também, comente aí o que você vai achar da análise aí, também do que você achou desse trailer aí disponível aí da Konami, do My Club, certo rapaziada? E eu também, após o trailer aí que eu vou mostrar pra vocês, eu vou dar a minha opinião também sobre esse modo de jogo, certo? Então vamos lá, vamos dar o play aqui agora, colocar aqui, bora, vamos lá, vamos ver aí, falaram que tiveram diversas mudanças, então vamos ver aí o que que tá tendo de mudanças, bom, pelo que eu vi, eles estão com um sistema de cartas agora, é como se fosse cartas, é igual o NBA 2K faz, né? Olha aí, como a gente pode tá vendo, Felipe Coutinho, sistema de cartas, né? É, mudou um pouco o menu, pouca coisa, mudou, mudou, isso aí tá beleza, ainda já sabe. Ah, isso é novo, isso aí é muito novo, agora a gente tem uns 25 mil GPs, um atacante, ah, dá pra comprar, se eu bem entendi, dá pra comprar um jogador específico, talvez? Dá pra gente comprar jogador agora, independente da roleta, né? Hum, mil jogadores, boa, tem um limite agora, não sei se tinha antes. Ah, o treino também mudou, ah, agora eles, isso eles mudaram mesmo. Dá pra ver, ah, skill, ah, dá pra aprender novos dribles, entendi, entendi, entendi. Essa é nova também, não tinha no anterior. Gostei, gostei, gostei. Hum, olha só, dá pra ter vários jogadores iguais, pelo que eu entendi? Foi isso mesmo? Hum, entendi. Hum, interessante, interessante, mudaram mesmo, mudaram algumas coisas, gostei. Gostei. Hum, novo ranking. Ah, gostei, de verdade. Olha só, essa aí tem várias novidades mesmo, diferente da Master League, esse aí tem várias novidades mesmo, cara. Rapaz. O que seria isso? Impressionante, cara, de verdade, eu gostei muito, cara. Parece que vai voltar mais, vai ter mais campeonatos online, né, olha lá, torneios. Agora eu gostei. Agora eu gostei. É que eu jogo muito o MyClub, né, rapaziada, aí. Eu só não pus no canal isso aí por causa dos derrubadores, né. Gostei, cara. Muitas novidades, muitas novidades, muitas novidades, gostei, de verdade, cara. Muito bom. Bom, rapaziada, eu vou dar meu parecer aqui bem rápido pra vocês. Eu gostei muito, cara. Eu gostei muito desse trailer aí do... Desse trailer do MyClub aí. Cara, muitas novidades mesmo. Parece que vai ter algumas coisas também que eles não mostraram. Gostei. Não sei como vai funcionar o sistema de contratação dos jogadores. Parece, pelo que eu vi ali, dá pra contratar um jogador específico, pelo que eu entendi. Mas não sei como vai funcionar exatamente. Mas gostei muito das novidades do MyClub. É que eu, por exemplo, eu jogo bastante MyClub. O que eu mais jogo é MyClub. Apesar do meu canal ser de uma estrelato. Lógico, eu também jogo uma estrelato. Só que o que eu mais jogo, assim, pra minha diversão é o MyClub. Então, eu gostei bastante das novidades que veio. Parece que vai vir mais novidades ainda. Bom, a respeito do MyClub, realmente reformularam a maneira de... A maneira de fazer as contratações, tudo. Deu pra ver que mudou diversas coisas. É aquela coisa, cara. Eu fiz um vídeo aí anterior, aí, que vocês devem ter acompanhado. Eu fiquei muito nervoso com a Master League nova, realmente. Fiquei muito chateado. Mas... A gente tem que criticar positivamente também quando o jogo nos surpreende. Nessa parte do MyClub... Assim, eles falaram mesmo que iam mudar. Isso aí é verdade. Não é novidade pra ninguém, pra quem acompanha as notícias. E, realmente, eu tô um pouco impressionado. Não muito, vai. Vamos, também... Gostei muito das novidades do MyClub. Realmente, me deixou um pouco alegre, vamos dizer assim. Apesar de não ter nada do Master Lata e pouco da Master League, né? Eu gostei bastante das novidades desse MyClub. Eu não sei como vai funcionar. Eu quero saber como vai funcionar. Se alguém sabe alguma notícia, rapaziada, De como vai funcionar o sistema de contratação de um jogador em específico. Quando eu digo isso, é sem sorteio. Por exemplo, eu quero tal jogador. Quero o Neymar. Eu vou lá e tenho um jeito de comprar o Neymar. Não sei como que vai funcionar isso. Mas eu gostei bastante dessas novidades do MyClub. Me deixou um pouco mais alegre. Apesar da Master League estar bem abaixo e quase a mesma coisa. Esse trailer me deixou um pouco esperançoso. Não vou dar muita moral, não. Porque a Master League ainda é uma coisa, sei lá, também eu gosto muito. Então, vamos esperar, né, rapaziada? Mas, por hora é isso. Bom, achei bom. Bom pro jogo esse MyClub, né? Porém, tem que estar vendo também como vai vir o FIFA, né? Na questão do modo carreira, se não me engano, online. Não sei como é que chama. Acredito que eu vou comprar também. Eu vou comprar os dois, acredito eu. Acredito que eu vou comprar os dois. Porque eu estava esperando o MyClub. Estava esperando o MyClub. Se o MyClub visse ruim, aí realmente eu não ia comprar. Mas, provavelmente, eu irei comprar os dois. Vou colocar os dois no canal, certo, rapaziada? E é isso aí. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É, nós estamos juntos. É, misturados. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Tamo junto!